Olá, estudantes! Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Como sempre, o nosso conteúdo vai ser bem simples, prático e também bastante fácil. Se liga aí, galera! O conteúdo de hoje vão ser os pronomes demonstrativos da língua inglesa. Demonstrative pronouns. Let's go! Ok, como eu sempre faço, pessoal, antes de explicar algo em inglês relacionado à gramática, eu gosto que o aluno tenha uma noção deste conteúdo de acordo com a gramática do português. É por isso que eu sempre digo para vocês, estudem as dez classes gramaticais da língua portuguesa, porque assim você vai ter facilidade para aprender não só o inglês, como qualquer outro idioma, além de ajudá-lo também nas provas de língua portuguesa. Então, vamos lá! Qual o conceito de pronome? Eu já expliquei isso para vocês anteriormente. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. Existem vários tipos de pronomes. E hoje nós vamos estudar os pronomes demonstrativos. E a função específica de um pronome demonstrativo é apontar algo ou alguém no espaço. Quando eu digo espaço, não é o espaço sideral, não, certo? Estou apontando alguém que pode estar aqui do meu lado, alguém ou algo, alguém que está ali do outro lado da sala e assim por diante. Tá bom? Então, quem são os pronomes demonstrativos da língua inglesa? É isso que nós vamos ver agora. Ok. Vamos lá! Nós temos esses quatro aqui. Quem são eles? Eu tenho o this e o that, representando aí o singular, que eu traduzo como este, esta e isto. E aqui eu vou traduzir como esse, essa, isso, aquele, aquela ou aquilo. O plural do this é this. E o plural de that é those. Beleza? Então, seria estes e estas, esses, essas, aqueles e aquelas. Mas eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Certo? Eu uso o this quando a pessoa a quem eu me refiro ou o objeto está próximo de mim. Tanto o this como o this. Beleza? Já o that e o those eu vou utilizar quando a quem ou o que eu me refiro está longe de mim. Não está tão próximo. Vamos para alguns exemplos? Beleza. This is my pen. Esta é minha caneta. A caneta está aqui comigo, próximo de mim. Tá bom? Are these your books? Estes são os seus livros? Os livros estão próximos de mim. De quem fala. Tá bom? I love that guy. Eu adoro aquele garoto. O garoto está longe de mim. Tá bom? Não está próximo de quem está falando. Those are my keys. Aquelas são as minhas chaves. Para fixar melhor aí na cabeça de vocês, nós temos aqui o exemplo com uma fruta que todo mundo conhece que é a maçã e que em inglês se chama apple. Todo mundo sabe por causa do iPhone lá, né? Então todo mundo conhece esse símbolozinho aí. This is an apple. Certo? Esta é uma maçã. A maçã está próxima, por isso que eu utilizei o this. Nós temos agora o this, porque eu tenho mais de uma maçã. Certo? These are apples. Desse lado, that is an apple. A maçã, ela está longe de quem está falando. Perceba que a mãozinha aqui, a hand, está longe da maçã. Tá bom? E temos aqui, those are apples, porque as maçãs, está no plural lógico, mais de uma e estão longe. Tranquilo, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas, se ficou alguma dúvida, não tem problema nenhum, vocês podem colocar lá no nosso canal do YouTube o seu comentário com sua dúvida que eu vou responder o mais rápido possível. Tá bom? Vamos para o nosso Week Challenge, que vocês já devem estar acostumados, que é o nosso desafio semanal. Vocês já sabem o que fazer, mas mesmo assim eu vou repetir, porque tem gente que está assistindo aula agora pela primeira vez. Então, você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar aqui para a tela da TV e automaticamente você vai ser direcionado para um game ou um desafio e é sempre a respeito do que nós estudamos. Então, é muito importante que você faça esse desafio, porque nós precisamos saber se você está acompanhando as nossas aulas e está entendendo tudo o que está sendo passado. Foi um prazer, tenham uma semana iluminada. Bye, bye, students!